Gente, cheguei nesse ano de coisa mais linda! Oi, baboteiros! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou muito animada, porque eu estou gravando um vídeo que já faz um tempinho que eu não gravo, que é um arrume-se comigo, sendo que esse arrume-se comigo é especial, porque uma amiga minha vai fazer uma festa, uma festa bem legal, bem criativa, em que 10 amigas vão, e aí cada uma vai como se fosse de uma data comemorativa do ano. E então, é claro que eu escolhi, eu fui, eu quero, eu quero, eu escolhi o carnaval! Porque eu amo muito o carnaval, e como por causa da pandemia, como a gente não teve carnaval esse ano, vai ser a minha forma de comemorar o carnaval. E eu estou muito animada, e como sempre, eu já estou meio atrasada, mas isso já é normal, então eu acho que já está todo mundo acostumado. Ai, eu podia fazer como se fosse com uma fantasia, escolher um personagem para poder ser, mas eu quis me fantasiar de carnaval raiz, como se fosse com muitas cores e muito brilho, e mais brilhos, e muito brilho, e brilho, e brilho, porque vocês sabem que, é claro, eu amo muito brilho, e como é bem carnaval, vamos colocar muito brilho hoje. Então vamos lá! 3, 2, 1, que que é o mais de cabelo barulsa? Gente, então, eu prendi meu cabelo aqui, para poder ficar mais fácil, e eu também fiz a minha base, como se fosse do rosto, e eu fiz como se fosse fazer base, contorno, blush, esse tipo de coisa, mas eu queria fazer aqui com vocês a coisa mais... como se fosse diferente da minha maquiagem. E eu quero fazer com muito brilho, eu quero fazer como se fosse com bastante no olho, aqui, meio que tentar misturar com o iluminador, sabe, essa coisa bem brilhante. Eu comprei esse glitter, só para poder fazer essa maquiagem aqui, ele é como se fosse rosa, fluorescente, e esse daqui, que eu já tinha, na verdade, que era de fazer slime. Olha, a mamãe está aqui para poder me ajudar. Gente, vamos tentar fazer essa make dela funcionar, porque ela cria essas coisas, e a gente tem que se virar para fazer. Então, como eu nunca fiz, a mamãe disse que ia ficar comigo para poder me ajudar. Então, a gente também pegou esse glitter prata aqui, vamos deixar bem glitterinado em todo canto. A primeira coisa vai ser, a primeira é a culpa da minha pão. Então, como vai ter muito glitter, e também, minha pele também é como se fosse molhava com o corretivo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar bastante pó, tipo, debaixo do meu olho, na minha pele inteira, porque se for caindo glitter, aí, tipo, não vai ficar grudando na pele. Na base. Então, passa aqui bastante. Vai deixar uma caminha, né? Mais fácil de limpar. Vamos fazer aquela técnica assim, é a bake, né? Que você faz uma caminha, e aí, depois, coloca um pouquinho aqui, e aí, depois, quando eu tirar, fica mais clareado. Aí, tu passa reto, filha, não pode bater de nada, tu faz sensação. Isso, olha aí. Nossa. Ok, agora tá toda branquinha. E vamos começar com o glitter. Acho que eu vou deixar aqui por um tempinho, mas depois eu tiro. Então, vamos lá. Eu tenho essa daqui, essa colinha de... Ah, gente, deixa eu explicar pra vocês que, como eu já falei, eu tô atrasada. Mas, realmente... Então, eu tô aqui no banheiro, essa é a minha casa nova, e não tá, tipo, não tô na minha penteadeira iluminada, normalmente. Mas, vamos que fazer funcionar. O importante é vocês estarem com esse momento comigo. Então, vamos começar. Eu tenho essa colinha aqui de glitter, e eu vou começar colocando ela no meu olho. E aí, eu vou colocando ela no meu olho, pro glitter poder grudar muito. E, gente, quando eu falo que eu quero muito glitter, eu acho que vocês não estão entendendo o nível. Eu quero melhor te ajudar, se eu não tiver no meu olho. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Vou aqui tentar ajudar a Bela, gente, ó. A gente vai fazer uma caminha pra cola de glitter. Eu tenho que ajudar, porque ela realmente tá atrasada. Me lembrei agora, filha, daquele dia que eu te arrumei pra sua festa de unicórnio. De 9 ou foi 10? 10, né? 10 anos. A gente colocou muito glitter também. Mas não nesse tanto que você quer pôr hoje. Hoje eu quero fazer o recorde de todos os glitter de todos. Então, olha, eu vou começar com esse prato aqui. Olha, que bacana! Eu vou colocar pra poder grudar bem. Eu vou pôr no cotonete, e molhei um pouquinho o cotonete, porque aí o glitter vira de todos os lados, ó. Vamos ver se isso vai dar certo. Que chorinho. Ah, gente, como é carnaval, eu também comprei... Põe um pouquinho o bicho pra cima, isso. Eu também comprei um esmalte brilhoso, roxo, meio rosa. E eu pintei minha unha hoje de manhã, pra poder dar tempo de secar. Deixa eu mostrar pra vocês. E depois eu mostro, não fica abrindo o olho não, que tá caindo brilho. Gente, então, eu coloquei aqui... A mamãe, na verdade, colocou pra mim aqui, aqui em cima do olho, esse glitter prata. Eu gostei, tá bem brilhante. E agora vamos fazer como se fosse imitando um iluminador. E colocar bem aqui, como se fosse do lado, e depois meio que misturar os dois. Sendo que agora eu vou fazer com glitter rosa. E esse glitter rosa, eu estou apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é como se fosse mais grosso, mas ele é muito lindo. Então eu vou pegar aqui um pincel. E aí a gente vai fazer como se fosse a mesma coisa, com primer de glitter. Sendo que agora, nessa área aqui todinha de iluminador, eu acho que é melhor com a mãozinha. Vai, bote aí com... Que eu espalho. Onde colar é onde a gente vai querer que fique... Abre um pouco. Pra cá, assim? Aham. Então vamos primeiro fazer desse lado, e depois a gente coloca do outro. Vou pegar agora o cotonetezinho. Tu vai querer colocar prata aqui, ou só rosa? Ou um pouquinho de prata? Um pouquinho de cada. Mas vamos começar com rosa pra poder grudar mais. Vou pegar aqui com rosa. E aí eu vou colocando assim. Gente, olha que glitter maravilhoso. E a gente vai colocando bastante pra poder ficar uma camada bem grossa. Gente, então eu coloquei aqui, e eu vou tentar primeiro fazer... Olha como ficou muito brilhoso. Eu adorei. E vamos tentar fazer assim. Primeiro eu vou fazer um olho, e aí depois eu faço outro. Pra ele tentar reproduzir. Então eu peguei aqui um delineador preto, e aí eu vou fazer como se fosse o gatinho aqui, bem grande. Eu vou fazer com meu espelho. Meu Deus do céu. Quase derrupei o espelho no chão. Nossa, olha aqui, gente. Quase derrubei o espelho. Gente, eu fiz aqui, olha, bem grande. Até aqui no iluminador, como fez aqui. E ficou assim. E agora eu vou tentar subir um pouco esse rosa, e misturar com um pouco aqui do cinza na pátria. Gente, eu fiz o outro olho e ficou assim. E vocês viram quando eu falei que eu queria brilho, é muito brilho. A gente vai ter toda a produção do cabelo, vai ter muito brilho aqui também. E agora eu vou colocar o iluminador, porque não temos iluminador ainda. Eu tô brincando, mas eu vou pegar esse iluminador aqui, que ele é mais fininho, como se fosse assim. Mesmo iluminador mesmo, normal. Mesmo brilho de rosa. Eu vou colocar na ponta do nariz, como se fosse aqui. E eu tô aqui em cima da boca. A Bella e a Baker é uma coisa que não tem fim, ela começa aí. É, pra mim, nunca brilho, nunca tem nem mais. Gente, já estou bem brilhosa agora. E eu vou colocar para poder terminar. Eu acho que... Acho que não estou esquecendo de nada. E agora para poder terminar, acho que não estou esquecendo de nada, eu vou colocar o batom. E eu vou colocar como se fosse essa coisinha aqui, que é como se fosse um... Sozinha meio nude. Minha make está pronta! E assim, deixa eu mostrar minha unha pra vocês. Ficou assim. Legal! E eu fiz como se fosse tentando fazer parecido com o brilho que está aqui. E sobre a minha roupa. Para poder fazer uma roupa bem carnavaloística, eu tentei fazer como se fosse com várias cores. E claro, reciclando e como se fosse fazendo meio a minha própria coisa. Então, para o short. Eu peguei um short antigo meu. E aí, eu pintei... Não vou mostrar isso. E vou mostrar agora para vocês um pouquinho de como eu vi. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Gente, aí ficou assim, eu amei muito, demorou um pouquinho pra poder secar Mas secou e ficou assim, olha, eu fiz como se fosse aqui coloridinho E aí aqui começou se caindo Primeiro fez toda a frente e esperou secar, né filha? Primeiro, olha, tem tipo assim E a gente tentou fazer tipo como se fosse um monte de... Tinta Pingos de tinta É, e aí depois que fizemos a frente, eu fiz atrás E ficou assim Isso aqui ficou incrível Gente, eu fiquei apaixonada por esse short Achei que deu um toque totalmente novo Nem parece aquele short antigo E eu achei bem mais colorido agora Então vamos colocar E a blusa, falta eu terminar a blusa Assim, e pra parte de cima, deixa eu mostrar pra vocês o que eu pensei E gente, eu tinha essa blusa aqui Que ela era como se fosse uma blusinha branca E ela tinha essa rendinha em cima Mas não cabia mais em mim Então eu e a mamãe, a gente testamos, cortamos de metade E aí vamos cortar aqui E aí fica como se fosse um tomara que caia assim de manguinha Bem pintada Porque ela quer encher isso aqui Eu quero colocar aqui todinho de glitter Então eu pensei que fosse ficar perfeito Então vamos terminar de cortar aqui Eu até cortei metade E vocês viram que essa roupa inteira tá toda como se fosse customizada Então tá tudo do meu jeitinho Vamos terminar aqui de cortar E agora eu vou mostrar pra vocês O look ficou assim Olha, ficou assim ficou as costas E eu amei, eu achei a blusinha muito fofa E eu tô apaixonada por esse short Nossa, a gente achei lindo demais E agora vamos fazer aqui Que eu queria tanto colocar mais brilho Tendo que agora eu vou colocar inteirinho Vamos colocar mais cola de glitter Ainda bem que a gente tinha essa cola aqui em casa É, e eu acho que eu nunca tinha usado ontem Foi pela primeira vez Ontem não Nunca tinha usado antes E aí depois só falta o cabelo E eu tava pensando em fazer pro cabelo como se fosse um penteado meio que Sabe aquele liso descabelado? Com solto? Liso descabelado? Com solto? É, eu sei só ver Eu tô pensando quanto tempo eu vou ficar vendo glitter nessa casa, gente Eu tô lá passando um, dois anos Eu acho que até a gente sair dessa casa A gente vai sair dessa casa, tipo, no meio do ano Quase, no final do ano Então eu acho que até lá Nós faremos dentro do glitter aqui Tô te ajudando Vou colocando o rosa Gente, eu botei A mamãe disse que tá bom de glitter Mas eu queria colocar mais Então ela falou que vai começar no meu cabelo Enquanto eu vou colocando Já tem, até no cabelo E ela ficou nem checa aqui ainda, assim Eu vou colocando até acabar o tempo de colocar E olha como tá ficando bonito, gente Mexe um pouquinho pra poder Ela ama carnaval, gente É uma data que ela super curte É um dos meus filhos favoritos do ano Eu acho o carnaval a ideia mais legal Tipo, natal eu gosto por causa da família Mas carnaval eu gosto do brilho, da cor Da alegria de todo mundo É Meu rosto está molhado Tipo, escorrendo Porque o momento que eu colocar o Fix Plus Pra poder ficar a maquiagem E a cola só gerou um pouquinho, né? Pouca coisa E agora tá quase derretendo aqui no meu rosto Olha a tua perna como tá de glitter Ó, todo mundo de perna Caiu na perna também Bota o brinco, vai colocando o brinco Ah sim, deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei um brinco só pra isso E quando eu vi eu fui tipo Perfeito Então eu comprei aqui esse brinco E ele é assim, olha E eu achei muito perfeito pra carnaval Bonito! Ele mexe e ele é brilhoso Como se fosse quase imitando arco-íris Achei muito lindo Por isso que eu pensei em prender o cabelo assim Pra poder ver melhor Como se fosse prender pra cima Pra poder conseguir ver o brinco E qualquer coisa que der mais cor é melhor É verdade Mamãe que tá fazendo meu cabelo Eu nem sei Eu só achei que devia se prender na frente Eu tava fazendo penteado Em que ela achar que vai ficar bonito Então A gente tá gostando Vamos mostrar como vai ficar tudo, hein? Gente, terminei E olha como ficou o cabelo Achei que ficou bem legal Bem diferente Também coloquei o sapato E eu escolhi esse daqui colorido Que eu achei que ficou bem legal Bem de Natal E a roupa inteira ficou assim Gente, eu adorei! Eu achei que ficou bem legal Ficou bem brilhante Do jeito que eu queria E agora Estamos pra festa Que eu já estou atrasada Gente, agora eu estou indo pra festa Eu parei aqui na casa de uma amiga Porque eu vou levar a carona pra ela Então vamos lá Que fantasia será que ela vai vir? Vamos ver Vamos ver que fantasia ela tá Eu tô de festa de menina Que linda! E gente, vão 10 amigas E cada uma vai com uma diferente Então vamos descobrindo O que cada uma tá usando Tá bom a gente chegar aqui A gente tem uns roxas Piscando ali na porta E vamos tentar agora Tem todo mundo ali dentro Falo com vocês já, já Gente, cheguei aqui Olha a coisa mais linda Tudo aqui brilhando Todas as meninas Oi, gente Tá todo mundo aqui vestido E agora a gente tá dançando Just watch me break in You're sweet You're falling into me Touch me I swear You will do anything that I want So keep us awake till the dawn Baby Feel free I wanna make you swear to me E aí You're hurting